Música Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês algumas dicas de como fazer a chapinha perfeita Eu já tenho um vídeo aqui no canal bem antigo e antes eu tinha progressiva no cabelo E hoje eu já tô com ele assim quase sem progressiva, só tem essa parte aqui ó, com progressiva Por isso que eu vim fazer esse vídeo atualizado pra vocês Pra fazer a chapinha perfeita vocês precisam de um conjunto de coisas O primeiro passo é lavar bem o cabelo duas vezes com shampoo e hidratar Eu gosto de hidratar meu cabelo com esse C da óleo hidratação Porque ele deixa o cabelo com efeito mais lisinho, sabe? Bem soltinho E vocês vão precisar é claro de uma chapinha, essa aqui é a minha linda da Tarte Já tem resenha dela aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês De um pente ou uma escova e garrinhas de cabelo Então vamos lá conferir como que eu faço a chapinha perfeita no meu cabelo E esse é meu cabelo natural, ele tá enrolado nessa parte de cima E nas pontinhas ainda tem um pouco de progressiva Então eu tô deixando ele ficar natural Eu vou colocar minha chapinha pra ir esquentando e eu uso ela em 230 graus Um passo muito importante que não pode esquecer é aplicar o protetor térmico Eu uso esse em spray e eu aplico em toda a extensão dos fios Agora eu divido meu cabelo no meio, não precisa tá bem certinho E aí eu prendo as duas partes com a garrinha Eu vou começar pegando uma mechinha de trás de uma das partes E eu vou desembaraçar bem com o pente ou até mesmo com a escova Primeiro eu passo a chapinha em movimentos curtinhos só na raiz E depois eu desço até o final do cabelo Eu vou passando o pentinho na mecha que é pra chapinha alisar todos os fios E aí eu vou pegando mechas bem fininhas e fazendo desse mesmo jeito em todo o meu cabelo As mechas não precisam estar divididas bem certinho Você pode pegá-las do jeito que achar melhor Você pode pegá-las do jeito que achar 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 Música Caso vocês não tenham o pente fininho, vocês podem usar uma escova e o efeito é o mesmo, a técnica é a mesma. E se você ainda não tem prática de ficar com uma chapinha na mão e o pente na outra, você pode só desembarassar com o pente ou com a escova e passar a chapinha. Assim como eu estou mostrando para vocês. Tem algumas partes do cabelo que é um pouquinho mais difícil de alisar, então o uso do pente ou da escova vai ser essencial. Música E é normal a orelha ficar muito vermelha, não é porque eu queimei com a chapinha. No outro vídeo foi falado muito sobre isso. Uma mecha do cabelo fica muito quente e cai sobre a orelha, aí fica vermelha, é normal. Música Para finalizar esse lado eu ainda pego bastante quantidade de cabelo e vou passando o pente e a chapinha, que é para deixar com aquele efeito bem espelhado. Agora eu vou fazer chapinha do outro lado e eu vou fazer do mesmo jeito, só que atrás eu vou unindo a parte do meio que é para não ficar marcado. Música 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 Terminei, agora eu vou finalizar a parte de trás, porque atrás sempre fica marcado, gente, é normal. Eu vou pegando mechas com o cabo do pente e vou passando a chapinha, assim como vocês estão vendo no vídeo. Música Música Prontinho, o cabelo finalizado e ele ficou com um liso perfeito, do jeito que eu gosto. Música Espero muito que vocês tenham aproveitado todas essas dicas, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de como fazer escova no cabelo e a resenha da chapinha da Taif. Então é isso, não esqueça de dar muitos likes, compartilhar esse vídeo com as suas amigas e de se inscrever aqui no canal para ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Música Música